eu vou precisar do molde para fazer um peso de porta de hoje né hoje vamos fazer uma tartaruguinha colocar o tecido direito com direito outro vou fazer na malha fio 30 mas você pode fazer no tecido que você tiver na sua casa se for tecido vai sair menor e assim ó esticando para as laterais posicionar o molde aqui em cima da tartaruguinha vamos riscar a cabeça dela riscar todinho você vem riscando deixa abertura aqui embaixo aí costura em cima do risco e desvira e enche agora vou passar aqui nas medidas o tamanho da cabeça é 11 centímetro aqui a altura aqui embaixo é quatro e meio a largura aqui ó é sete da cabeça e aqui no pescoço é 5 se for no algodão cru dá certo só que vai ficar menor mas não tem problema também você vai conseguir fazer e olha eu já fiz ó coloquei aqui a fibra aí a gente depois que enche ó ficou bem cheinho fazer assim ó costura com costura assim ó e vamos passar passar uma costura reta pode ser na mão ou a máquina essa tartaruga dá para ser feita toda a mão não tem muita costura não essa cabeça dá para costurar a mão quem não tem máquina pode ser no feltro e agora você precisa ficar até o final do vídeo para não ter dúvida e se por acaso tiver deixa aí nos comentários que eu respondo assim que eu vi e pronto a cabeça ficou assim e as patinhas ou é mão eu não sei como é que chama vou passar as medidas agora o tamanho das mãos é mesmo do pezinho vamos fazer ó oito vezes né o tamanho é cinco e meio e aqui embaixo é cinco mesmo jeito ó vai posicionar aqui em cima da malha assim ó risca e costurar e costurar em cima do risco deixando essa abertura para encher e olha eu já enchei passei uma costura aqui na máquina mas poderia ser na mão ó todas do mesmo tamanho são quatro e agora vamos para o rabinho o rabinho ele é altura seis embaixo é quatro e meio é o mesmo processo e posiciona aqui em cima ó risca deixa abertura aqui embaixo costura e enche ó vai ficar assim e é muito fácil de fazer essa tartaruga peso de porta é diferente da que eu tenho aqui no canal vocês vão ver a nossa tartaruga ela tem uma sainha o tamanho aqui é cinco e meio e por 10 você vai dobrar aqui um pouquinho passar um alinhado é só assim aquele pontinho bem pequenininho a mão mesmo 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 aqui não primeiro para uma bainha aí faz aqui ó uma linha nela todinha assim ó aquele pontinho caracol vai ficar assim ó olha ficou assim a sainha dela e ela também tem um chapéu chapéu também é diferente eu peguei em 30 cm de desse dessa bico aqui mas pode ser rendinha e passei um alinhado e unir né aqui ó passei uma costurinha a mão mesmo agora passei isso aqui ó isso aqui é a parte do chapéuzinho vamos reciclar tampinha ó a tampinha de de garrafa pet também capei ela vai ficar aqui ó no chapéu é um chapéu diferente se você quiser fazer aquele outro chapéu que eu ensinei aqui no canal também dá certo aquele que é todo com papelão esse aqui eu fiz porque às vezes vocês têm dificuldade de cortar o papelão aí eu resolvi fazer só assim ó pronto o chapéuzinho já ficou pronto no pescoço dela eu também fiz esse babadinho não fiz com o mesmo bico que eu fiz o chapéu mas pode ser no tecido gente pode ser na rendinha não é obrigado a vocês ter só esse esse bico bordado inglês não pode ser outro aqui é 40 cm que eu gosto bem franzido mas se vocês quiser colocar menos viu aí eu franzi eu dobrei e franzi vocês vão gostar é uma peça vendável porque é diferente agora eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na no corpinho dela quero convidar vocês que não estão inscritos no canal a se inscrever no canal e compartilhar bastante esse vídeo deixar um like pra mim deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos vocês estão vendendo isso é muito importante para mim saber me incentivo até fazer mais vídeo para vocês olha para fazer o corpinho gente eu vou mostrar agora a areia dentro da garrafa porque vocês ficam me perguntando onde é que eu ponho a garrafa não gente a garrafa só para comer de a quantidade de areia eu cortei do tamanho de 19 centímetros a garrafa de 2 litros apenas para medir para medir a areia aqui ó viu agora em seguida vem com saco nesse caso aqui pode ser outra sacolinha aí derrama aqui dentro despeja é só para medir a garrafa não fica aqui dentro olha só para você ter uma noção e para facilitar na hora de fazer o fuxico olha aí para fazer o fuxico para encapar essa quantidade aqui de areia eu cortei no tecido um círculo de 39 o diâmetro uma bacia grande que no meio mede 39 aí aqui é só amarrar você pode pôr dois sacos ou sacola eu quero que vocês prestem atenção isso aqui ó aí quando vocês amarrar se põe um saco desse vocês voltam novamente aqui para dentro tá bom assim ó volta assim não vou voltar para não perder tempo aí você prega e faz isso ó vai acomodando assim ó a areia fala rasgou aqui a areia ó vou já tirar vocês colocam dentro de dois sacos para não acontecer do saco rasgar porque eu sempre eu coloco em dois aí eu queria fazer para vocês verem olha vocês depois colocar no saco vocês vão dando esse movimento aqui ó fazendo esse modelando para ficar assim ó o tamanho desse círculo aqui é 39 é no tecido se for na malha é menor olha aí como é que fica é um círculo isso aqui aí fica oval a gente vai acomodando esse aqui é o corpinho dela aí agora vamos começar vou pregar logo o olhinho fazer logo o rostinho dela o corpinho ficou assim eu vou usar esse olhinho aqui de plástico mas você pode usar outro quando você for riscar no tecido procura usar lápis olha você mede daqui para cá um centímetro aqui dois ó da do bico para cá pode ser dois centímetros aqui ó tá bem aqui assim ó aí vem assim ó bem igualzinho aqui do outro lado também ó e se você não tiver aquela cola de silicone fria vá com essa daqui mesmo pode ser aquelas miçanguinha bem pequenininha bem pequenininha vocês tem que ter cuidado com a cola deixar esfriar um pouquinho porque esse olhinho aqui é de plástico para evitar dele ficar murcho né dele murchar o olhinho agora vou pregar o outro do mesmo jeito já colei o olhinho aqui a boca é só fazer um riscozinho assim ó pequenininho para ficar delicado se você quiser fazer assim aí vou botar uma sobrancelinha nela pronto eu vou deixar assim mesmo aí às vezes eu coloco assim dois um aqui outro aqui bem clarinho o narizinho pronto ficou assim a cabeça da nossa tartaruga linda e maravilhosa feito isso a gente vem aqui ó bem aqui olha aqui ó eu vou pôr um pouco de cola e em seguida eu vou costurar ó aqui ó tá vendo essa partezinha ela fica ó tem essa parte aqui nessa descida aqui ó ela vai ficar assim sempre procure pôr cola aqui no centro para quando apertar ela não expandir sujar a peça a qualidade gente dos nossos produtos é tudo na hora da venda é uma peça simples é mas é bem feita pronto o cliente compra e com a cabeça colada agora a gente vem faz isso ó os pezinho aqui ó a gente olha a primeira posiciona ela bem aqui assim ó tem uma patinha e a outra e ao do outro lado o primeiro a gente põe todas no lugar certo aí ó que é um rabinho aí a gente vem aqui ó e aí deixa eu vou colar aí ó faz chamar um pouquinho para você ver ó aí aqui cola o rabinho ó E aí 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 e bem aqui eu vou colar todas e esse mesmo jeito e olha ficou ficar ficou assim aí a gente pega um pedaço de feltro ou EVA e cola aqui em cima corta e cola faz um assim ó e cola aqui em cima pode ser um tecido grosso não pode deixar assim gente para cobrir nessas partes aqui ó todinha é porque eu esqueci de trazer e eu não quero ir lá pegar depois eu vou colar aí aqui eu venho e colo o rabinho assim ó vocês estão percebendo que é bem facilzinho de fazer bem simplesinha sempre apertando quando pôr cola gente eu tô fazendo de tudo para não sair do foco para vocês ver prestar atenção e aí já deixaram meu like já compartilharam com as amigas colega e vamos lá compartilhar aí a gente vem com a sainha olha só como ela deixa eu bota assim ó olha ela vai ficar assim ó aqui tem uma no canal que a saia eu não coloquei dessa maneira é parecida com essa só que essa aqui é diferente a sainha dela eu vou pôr assim da outra também você poderia fazer assim ó só que tinha que diminuir mais né o tecido ó coloca um metro de tecido franze e faz isso mas essa eu quero assim olha mede aqui o meio ó achou o meio aqui ó pronto aí vem aqui ó daqui pra cá deixa assim uns quatro dedos e cola aqui é o meio aí eu vou colar ela todinha olha como foi que ficou linda olha eu coloquei dois lá cima aqui eu colei olha embaixo ficou assim é porque a gente vai colar uma parte né como eu falei para você de feltro EVA se você não quiser fazer os pezinhos não tem problema não ó nem precisa fazer pé faz só as mãozinhas diminui até mais o trabalho que o pezinho fica escondido né nem precisa eu nem tinha percebido esse detalhe mas tá ficando linda tá aí agora com esse aqui que eu franzi ó põe aqui no pescocinho dela deixa eu botar mais pra cá colar aqui ó agora é só colar se você eu já falei né pode ser de tecido esse aqui mas porque eu acho tão bonito assim esse bico olha como ficou lindo mas também o mesmo tecidozinho daqui da saia fica legal vou botar mais um pouco de cola vou botar mais um pouco de cola vou botar mais um pouquinho de cola aqui ó tudo que a gente for fazer tem que fazer com cuidado para não sujar olha ficou assim aí eu vou finalizar aqui o abadinho o abadinho se você quiser cortar um triângulo e botar assim no lugar desse aqui quiser mudar pode mudar eu dou a ideia você pode fazer esse corpo aqui no no com perna de calça jeans mas tem que ser bem grande né fica não acho que não vai fica legal não fica legal também deve ficar a sainha com indício no fino olha tartaruguinha aí a gente vem ó põe cola aqui bem aqui no centro ó espalhando deixando eu não sei nem ah essa parte aqui ó fiz com a linha branca para você ver para trás aí ó cola aqui na cabecinha dela desse jeito aqui ó para ficar assim ó mas tá ficando linda a nossa tartaruga aí pressionar bem põe um lacinho aqui no chapéu pode ser de outra cor eu fiz o laço grande mesmo se tiver uma florzinha vocês podem colar aqui de lado tem que apertar bem se quiser botar um lacinho aqui no pescoço dela eu não vou botar porque a gente já tá tão franzidinho aí vai parando esse corpo aqui do bico ó fiapinho ficou assim o nosso peso de porta de tartaruga espero que vocês tenham gostado olha como tá linda olha eu tô girando ela para você observar direitinho aí atrás olha só os dois lacinhos espero que vocês façam aprendam bastante está aqui o nosso artesanato de hoje lindo e maravilhoso quem não compartilhou compartilha aí deixa o meu like que eu agradeço e até o próximo vídeo tchau